Boa noite, vídeo-videntes. Um feliz anoche. Bom dia no nosso boletim Congelar. Amém da dona Romãe, então é só que está nos titular em dia domingo, 21 de novembro, 2021. Sneu pop e sneu popin está chegando ao coração, maian. Riba Caia, fãnate cada nanta ansioso para mira e via e piers. É pareja congelar, mas é de 43 toneladas de eis para dia durante esse dia no nosso país. E nós temos um sneak peek de a atividade de pop e popin durante o nosso bichita. Tudo isso aqui e roubamos. Um dia isso aqui, ora nós também. Weed, helpo você! Não sei se encontrar, mas não 오� Verde. Parece coisa que festivá. Té замечado como está. Pode, expresseda toda vida. Mano do dia. Bebo! Posta-la a trobe! Amém da lá que está. Escoge a lá! Con aquela. E você está. Você está. Essa câmera você está posta. Você está posta-la com o senhor de assenção. Boa noite a todos e bem vindo a nosso boletim congelar. Um saludo especial para todos os vídeos que estão assistindo nos no exterior de YouTube ou de Facebook. E fecha está conosco. Nós vamos confirmar que o Snow Pop e o Snow Popen está chegando no dia 22 de novembro de 2021 para as 14h20 de tarde. A maneira de nos mencionar ayer de nos boletim congelar é o vuelo de pareja a comisar dia 27 de novembro para as 14h45 para as 14h30 de tarde. Para as 14h30 de tarde, o código KGL na terra frio é o primeiro parte de uma viaja a gente na Srebrenica, seguidor de Capstat, New Delhi e Dakar. Na Dakar, não a cambia linha aéreo e a seguir viaja para New York, La Paz, Panama City e Miami para chegar a Saint-Martin na 1h30 de tarde. Ford de Saint-Martin é pareja da cambia-vuelo por último B e da sub-avião com o rumbo Curacao International Airport. Em total, o vuelo entre terra frio e cor sol toma cinco dias, sete horas e 23 minutos. Durante o tempo, o Snell Pop e o Snell Pop tem o suficiente aéreo a bordo para não ficar frio e congelar. Ademais, cada vez com uma parada, não toma um shower com água de roupa fria para manter a consistência. E no último dia, o Riba caiu nos para mirar a gente com o borde de I Love Pop e I Love Pop. O fanático de reunir regularmente para ter outro informe, o Riba é a última notícia de Snell Pop e Snell Pop. O borde de nós que me chamam de pareja Bombeini ou na Iega Corçó. E também, tem fanático de cocahinha firma din an ídolo. Láganos vangwag e reaksyong ng Riba caiu. Quem é sagi nanta, anto que eu vou te querer nando bem a si Corçó? Snowman e Snowgirl. Ok. Ando que eu quero nando bem a si um teatro spiel, ou algo pa mocha. Por? Por. Ofcana din, kaya de outra banda kukunda si algo, e? So, minha casa é uma meira unha. De querer co danta um snowman, um snowwoman? Fácanse, não é? Fácanse, sim. 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 Ai, sim. Para, aqui eu não penso que você não está tão alto. Riba, Kiko, você quer nanta pleita, nandoz? Você é a minha sala, eu vou te dar uma discussão para o que você está aqui, então eu vou me avisar. Você é muito gordo? Você é muito gordo? Sim. Nandoz a pleita? Você tem demasiado espaço, meu irmão e nandoz? Se há botão também que join e fanaticonan, subi no nosso website www.quedacongelar.com e llena o formulário. Nós o ponemos em contato com outro fanaticonan. Chis aqui, nós estamos back com mais notícias. Chis aqui, nós vamos lá. Não menos que 43 toneladas de eis para o dia, está necessário para manter o snowpop e snowpop en congelado durante esse dia na nossa ducha Isla Corsal. Subministro de tanto eis está demanda de quartain eis. Quartain eis está entregando eis todo o dia a cada 3 horas, começando 6 horas de meinta até com 9 horas de noite. Para o ano de noite, está trazendo um extra saco de eis para o parede porque é de congelar o ano de dormir. Para produzir a quantidade grande de eis aqui, está trazendo uma fábrica de quartain para a base de acaba, está trazendo de 4 chefes continuos, 24 horas para o dia. Não está guardando eis de congelar tão grande com a queda de desenho, especialmente para o caixão aqui. Para evitar que o eis maletorne de tomar poder de eis, nós não está dando informação sobre a localidade de eis aqui. Se nos for informar, que entre outros, sempre é tão belo aportar na mantenção de temperatura de snowpop e snowpopin. Sempre é te encargar com instalación de diferentes ergos friofrio na turloga com a parede tabichida. A agência de publicidade, POP-TDAs, há uma maneira de que o boletim congelar uma lista de atividades que snowpop e snowpopin lo entramar agora na liga, corso. A lista está muito variada e extenso. Nós compartilhamos um par de highlights. Para promover a nossa isla, snowpop e snowpopin lo visitar diferentes lugares turísticos. Unas, nós sacamos um portátil de boniteza de corção. E a pareja lo publica esse portátil aqui, riba no Instagram. Também, os VIPers lo alegra o coração de nossos chiquitinos visitando diferentes escolas e creches. E a pareja gosta de comida, onde nos atendem de nossa cozinha varia, pese a gente planeja para patrocinar uma quantidade grande de nossos restaurantes. De uma maneira, POP e POP-PEN que aportam na pronta recuperação de um ramo de nossa economia com a que está muito afetada durante a pandemia. POP e POP-PEN que aportam com a intenção maior para descansar e gostar de nossa isla. Mas também, nos alegramos a vida do que está presente no lugar que nos gosta de frequência. E a pareja para enfatizar que o turco fanático com o que saca a portátil com o nosso área pública está mais que o welcome. A ver, sim. A lista está contendo um pouco mais lugar que o snowpop e o snowpop-PEN que frequentam. De nosso boletim congelado, todos os dias nos manteremos na altura de que caminamos com o nosso país. E também, nos sigam também no Facebook, Instagram, TikTok, Youtube e no website www.quedacongelar.com Antoasina, não sei chegar no final de Eboletim congelar aqui. Nos siguen de boletim, tamayam pa xe torre de anoche, riba Facebook e Youtube. Un feliz anoche, llenar com alegria e tamayam. Transcrição e Legendas Pedro Negri